Live né Pro Vitória E tamo junto aí meu galera, inscreve no canal Deixa o like, Carlos está chegando E o Jacoipense Deu 1 a 0 Jacoipense deu 1 a 0 No Bahia de Fira, gol de Jean de pênalti E o jogo da Góia, Juazeirense e Itabuna Os refeitores com problema né Imagina que hora vai terminar esse jogo, aí os jogadores estão se aquecendo Estou esperando a chegada de Carlos Boa noite nação rubro-negra aí, tamo junto né Esperando o Carlos chegar galera Carlos chegar aí né, mais uma live aqui Canal Willi, Futebol e Música Mais uma live do Leão né Vamos falar de futebol aqui E o Vitória Joga domingo Joga domingo Contra o Fala meu patrão, diga Carlos E aí Willi, de boa? De boa Estamos ao vivo É, mas você perdeu a audiência toda né Compartilhei a live pra todo mundo e você vai encerrar a live Não pô, porque na hora que Eu, eu, na hora que eu não sabia não pô Não sabia não, mexia aqui sem querer Entendeu? Agora você avacalhou a live toda Tinha compartilhado pra todo mundo Tinha oito likes já, agora tem ninguém É, mas a galera vai entrar aí É uma situação crítica né Porque Vou até colocar no jogo aqui Pra ver como é que tá lá Já começou, já começou Já começou já, ainda bem né É dez horas mais ou menos Dez e dez né É, voltou o jogo Tá zero a zero É, só vai terminar esse jogo aí meia-noite Meia-noite e meia Viu, Carlos Tem um juiz aí do jogo do Vasco Que foi punido Vasco e Nova Iguaçu Só que o juiz foi punido Vários jogos Já o daqui da, do, da Bahia Punido um jogo só Eu acho uma vergonha Porque Qual é o critério da Bahia Pro Rio de Janeiro Tudo não é futebol O cara lá que O cara que apontou Assim, um jogo só Um jogo só Na minha opinião Na minha opinião Era, era um ano sem apitar Um ano Um ano Porque se tivesse o Bayern Era pior né Que o Bayern Vazcarar todo mundo Então Fala dos seus projetos aí, Carlos Fala dos seus projetos aí Fala do seu canal Estamos aí né Seguindo com o canal Fazendo o nosso melhor E tem um projeto né Da série A Nós está querendo fazer Uma bancada também Deus na frente Tudo vai dar certo Acabou que Eu compartilhei a live aqui Mas O Willis Acabou com a live Vamos tentar fazer aqui né Ver se dá alguma coisa Também com o projeto No canal E Trabalhando Fazendo os conteúdos aí Diários Firme e forte Bobinho Um abraço aí Bobinho É o brother É escrito Do seu canal também Isso aí Seguindo firme e forte 2024 né O Vitória que vai jogar Fora de casa Contra o Autos E também contra o Jacobina Dois jogos difíceis Mas tem a obrigação De ganhar Principalmente do Jacobina Tem que ganhar De qualquer jeito Um jogo difícil Contra o Autos Mas acredito Que o time titular Dá pra ganhar também Do Autos O que que você achou Carlos De Fábio Soares Eu gostei muito De Fábio Soares E você Duas pessoas na live Valber Um abraço aí Bobinho O Carlos vai mandar Um salve pra você Valber Até daqui da Barra do Rio É inscrito em seu canal Beleza Um abraço amigo Fábio Soares Entrou com personalidade Menino novo Melhor do que o Matheus Gonçalves Que não tá jogando nada Já tem tempo Tá muito focado Fora do Fazer conteúdo E não tá jogando nada Essa é a verdade E o Fábio Soares Já entrou com personalidade Gostei do futebol Do menino Jonas Queiroz Um abraço aí Jonas Manda aí Carlos Um abraço aí Pro meio Aí é meu reserva Lá no time Eu deixei ele jogar Pra depois eu entrar Jonas Queiroz Já é inscrito Em seu canal também Um abraço Jonas Como é que tá Deus abençoe Isso aí né Willis Tá confiante aí Pra ganhar o Jacobina Não Não só o Jacobina E o Autos né E o Autos Tá lerrando o que No jogo de Que eu não quero nem falar Mais desse jogo O que tiraram deles Nesse jogo Ele vai fazer lá Conto o Autos Que tem qualidade Tem 24 anos É jogador que pertence Ao Bragantino Willis É falando aí Que eu vou compartilhar Live aqui e volto Certo Viu galera É O Vitória Tem esse jogo De domingo Quatro horas da tarde Tá de brincadeira Pro meu lado Se o Vitória Não ganhar o alto né É Valbinho O melhor Willis Obrigado Valbinho Santos Tamo junto Valeu Jonas Queiroz É o mês estourado Jonas Um abraço aí Jonas Tamo junto Esse Jonas É polêmico Viu galera Então O Vitória Amanhã tem treinamento Né Visando o jogo Do Autos Vai ser domingo Se o SBT vai transmitir Eu não sei né Quatro horas da tarde Fábio Soares Eu acredito Que deve ir pro banco Pelo jogo Que o menino fez É obrigado O Léo Condé Botar no banco Só que se tiver Márcio E dentro do Vitória Ele não botar O Fábio Soares Pelo menos no banco Pelo que ele produziu No jogo Do GQ Né Um jogo O jogo Que o Brasil Todo aí comentou Gol de Alejandro Legal Dois pênaltis Fizeram sanduíche Em Zé Hugo Fora Que o Irgandula Parecendo que era o dono do jogo Era o Irgandula Né O Irgandula o tempo todo Segurando a bola Mas é isso aí É A vida que segue Eles deram um a zero Se se classificar Ainda tem isso Vai pegar a gente Né E se pegar a gente Ele vai ver Quanto Quanto O sistema É um só Bruto Se eles pegarem a gente Vai se atrapalhar Entendeu Que não vai Dessa vez Não vai ter Ninguém pra ajudar eles Não Com todo respeito A futebol do GQ Né Que jogou bola Mas não o suficiente Pra ganhar da gente Né No Rio de Janeiro O Irlar foi punido Do jogo do Vasco Mas não foi um jogo Não Foi vários jogos E o certo É punir nove meses Né Que nem na Europa faz Nove meses Um ano Entendeu Porque tirou o que Um ponto Ou três pontos Do Vitória Mas é isso aí Né Já fizeram a lambança Agora Quero saber Qual o próximo Que vai fazer a lambança E pelo menos Ficar um ano Sem trabalhar Na minha opinião Um ano Sem trabalhar Estaria bom demais Já não tem Vá O Campeonato A Baiana Que não é esse Campeonato todo Que eu não acho Um campeonato bom Fraquíssimo Aí inventa o cara Ainda de fazer lambança Semidíssimo Destaque do Vitória Querendo Querendo Volante Pegando jogadores Novos 24 25 Anos Que nem Estava errando E que venha Dar resultado Chega de Estar pegando Promessa Ainda mais Promessa Dos caras Que não faz Nada Galera Gol do Itabuna Aqui Itabuna 1x0 No Juazeirense Não tem Nada a ver Com isso Itabuna 1x0 O Vitória Agradece Gol do 9 Itabuna 1x0 Itabuna Está indo Para 8 pontos O Vitória Não tem Nada a ver Com isso 1x0 Para Itabuna Primeiro tempo Esse jogo Vai terminar 12 e pouca Por que Vai terminar 12 e pouca Porque lá No estádio Lá No mando De campo Do Itabuna O refletor 1x5 O refletor Ficou desligado Alex Boa noite Meu amigo Cadê O Willis Sou eu Paz O Willis Sou eu Alex Boa noite O Willis Sou eu Aí eu aqui Uma boa noite Aí Alex A Carlos Já está vindo Carlos Já está vindo Entendeu Carlos Já está chegando Fique em paz Que Carlos Já está chegando Teve compartilhar Live A Carla Você não queria A Carla Aí Carlos Alex Perguntou você 1x0 Para Itabuna Quem fez o gol Carlos Comenta aí O 9 Quem fez o gol O 9 Do Itabuna Olha aí Quem foi 1x0 Do Itabuna Esse é bom Quem é o 9 Do Itabuna Pô Eu não vi a escalação Aqui não Porque a visão Está baixa Para não atrapalhar A live Mas foi o 9 Que fez uma Lá ele Aí Alex Perguntou Boa noite Amigo Carlos Cadê O Willis É o Willis Aqui Diga Alex Eu aqui Valeu Alex Sempre está presente Eu não vi quem fez o gol Eu estava compartilhando A live Sou o 9 O 9 Do Itabuna O que você acha Desse jogo Do Autos Vamos falar Da Copa do Nordeste O jogo de domingo Que aquele campo Lá também Não é bom não É um campo Pior que o outro Jogo difícil Jogo difícil Com certeza A gente está acostumado A jogar É um jogo difícil Eu acho que dá Vai ser um jogo Que o Vitória Vai ter que se superar Também Jogar muito Dá para ganhar Lá fora Quem sabe Buscar também Uma Vitória Contra o Jacobina Mas É um jogo difícil Porque o Vitória Vem já derrota Já vem com pressão Mas né Vai ter que jogar a bola Não adianta Fazer formação Tática Tudo mais Análise E não jogar a bola Quem joga a bola Sabe O jogo é jogado Tem que partir para cima Fazer gol Chutar E Jogar sem medo E o Carlos Na minha opinião Nada de três zagueiros Nem três volantes E eu botar o time Para frente Com o Evaldo E o Uri Cartilho Se tiver condição de jogo Entendeu O Alejandro Eu acharia que o Alejandro Tem que ir ali Sem travante Dudu Entendeu Me dê seu time Seus 11 Para domingo Seu time titular Na sua opinião Não estou falando Na minha Na sua Me dê seus 11 Para domingo Que você começaria Fala aí Vamos lá Começaria com Lucas Arcandre No gol Camutanga E vai Zé Eves Dudu E Vílio Oliveira Matezinho no meio No ataque Osvaldo A Uri Cartilho Não vai poder jogar Será que ele volta Se ele poder jogar A Uri Cartilho E E Alejandro É um bom time É Carlos E Eu acho que Fábio Soares Tem que estar No banco Domingo E para você Na sua opinião Como torcedor Fábio Soares Tem que ir para o banco Domingo Ou não tem Com certeza Relacionado Nem que ele entre Com 15 minutos No segundo tempo Mas eu acho Que ele tem condição De jogo Para domingo Tem que ser relacionado E tem que ser relacionado E tem que entrar no jogo Tem que botar o moleque Para jogar Para dar rodagem Para o moleque Mostrar futebol O moleque é bom Você já vinha falando dele Já tem tempo Já Deixa o moleque jogar Deixa o moleque jogar Deixa o moleque ser feliz Porque o Vitória pode ter futuro Com esse moleque aí Além Pode vender E fazer milhões Deixa o Fábio Soares jogar Leocondé Para de ser Teimoso Esquece Matheus Gonçalves E coloca o Fábio Para jogar Rapaz É No esporte Tem um menino aí De 18 anos Já é titular 18 anos É titular Jogou um jogo Disseram que botaram O menino na fogueira Mas de fogueira Não teve nada O menino meteu Dois gols E assistência Mas tem 18 anos A 17 Por aí Acho que é 18 Do esporte É tipo um Entre e resolve Fábio Soares Pelo que eu vi No jogo dele Eu congi que é É aquele cara Brigador Estilo Sabe quem? O imperador Assim Adriano Imperador Quando começou Andy Caíra E Vitor Roque Vitor Roque Chegou no Barcelona Tá fazendo gol E vai fazer muito gol Ainda Entendeu? Eu acho que Fábio Soares Tem que ser aproveitado Né? Idade não é problema E ele tem qualidade E eu vi o que ele fez Contra o GQ Só aquele lance ali Que ele deu um Totózinho no cara Dentro da área É ali É de quem sabe Não é qualquer um Que faz aquilo Entendeu? Com certeza Dominou Chutou Vitória Um abraço aí Lá ele Lá ele Não É Américo Que gosta de André Américo e André Que fica brigando Lá no grupo Essa briga É Américo e André Fica brigando No grupo E o André E por que você começou A live aquela hora E você encerrou a live A live estava Sem querer aqui Na hora que eu Sem querer aqui Na hora que eu Fui botar o celular Meu dedo Esse dedo daqui Foi E desligou Não foi porque eu quis não Mas tá bom né Tamo junto aí O que você acha Do Della Torre Que eu lhe falei Gabriel Paulista Tá num Atlético de Madeira E no mês De julho Vai tá livre O Gabriel Paulista 33 anos Eu vi no seu canal Vi em outros canais Também Que Gabriel Paulista Vai tá livre Eu acho que deveria Fazer um pré-contato Agora com ele né Um pré-contato Agora com ele Já tem que agilizar A papelada E buscar o Gabriel Paulista E ter que trazer Eu acho que mais Um camisa 10 Também seria bom Centroavante Eu acho que não precisa mais Porque já tem O Dantas E Léo Gamalho O Carlos Mas Léo Gamalho Não vai jogar Todas as partidas Eu acharia Que tinha que ter Aquele Um argentino Que nem Cano Que nem Tiquinho Que nem Aquele do Não Aquele Mastriani Tem que ter um jogador Igual Mastriani E o Galeri Não importa se é da Argentina Da Bulgária De Portugal Tem que ter um cara De 1,87 1,88 De 26 a 27 anos Pra vir Pra ser titular Entendeu O goleador Vitória com 50% Você gosta de um argentino De argentino não Eu gosto Do futebol Dos caras Quem gosta de argentino É André André que gosta de argentino Sapata também André Gostou de sapata Que é forte André gostou de sapata Vou tomar Porque é água Aqui Não é batida não Aqui é água É Danone Toma água Toma no Danone Vai Luiz Faz a pose Que eu vou tirar o print Vai Pera aí Eu vou tomar Do Danone Que não tá patrocinando A gente né Não tem nem selo Aqui ó Tirei logo Agora tira Tira dando risada Agora vai Dá risada Cega a garrafa Vai dando risada Cega a garrafa Aí Dá risada vai Aí Pra me postar depois De story E o Carlos 18 minutos de live Porque André Só chega Faltando 5 8 minutos Pra terminar a live André Que é o que André Que é um milhão De inscritos Que quer aparecer Porque Aquilo É Percutiu né O negócio do país São Germano Que André Tá achando que é o Jorge Nicola André Tá achando que é o Jorge Nicola André André Tá retado Que postou aquele vídeo Aí os caras Me perguntou Rapaz E aí você acha o que Eu digo Rapaz Eu não acho nada Quem postou foi ele Você tem que perguntar Pra ele Porque Essa notícia Do país São Germano E eu soube do Santos Como o país São Germano Queria comprar o Santos Aí eu sei Que foi verdade Porque o Santos Recusou Aí sim Mas em relação Oi Não foi agora não Isso aí foi em 2023 Isso aí foi em janeiro Nem sonhava Começar o campeonato Brasileiro O país São Germano Fiz a proposta Pelo Santos Mas pelo Vitória Eu não sei não Mas como o André Igual de uma polêmica Um abraço pra ele Se ele estiver assistindo André é polêmico Soltou a bomba E saiu fora Polêmico André é vitória Se inscreva no canal dele Pessoal André é vitória E se inscreva no canal do Willis Se não for inscrito Quem tá chegando também Deixa o like Pra O YouTube Recomendado Na hora que o Carlos Coisou a live aqui Quando eu botei aqui no O celular aqui no No púlpito Aí quando eu fui apertar o dedo Aqui pra Ficar normal Que o Carlos apareceu O dedo foi Encerrar Mas desculpa aí Tamo junto aí Ô Carlos Pra você Quem vai ser o artilheiro Do campeonato baiano Pra você Porque tá fraco esse ano O artilheiro Eu tô falando agora Que ainda falta Cinco jogos Pra todo mundo Pra Bahia Pra Vitória Pra Jaco e Pêncio Pra você Quem vai ser o artilheiro Pra você Você pode Eu vou dar quatro nomes Tem Jean Jean aí Do Jaco e Pensa Que fez gol Tem Jean Tem o O O outro lado Que fez dois gols também Rapaz Tem um cara Do Jiquier Que fez dois gols Mas se eu dizer um negócio Pra você aqui Eu não sei se você vai Concordar comigo Eu ainda acho que Eu ainda acho que O cara errando Pode ser artilheiro Se não tivesse tirado Aquele gol dele ontem Ele poderia brigar Pela artilaria Rapaz É simples É simples Júri Cartilho Tem quantos gols É um ou é dois Júri Cartilho Não vai ser Isso eu sei Basta quando O Alejandro Meter dois gols Quando tiver pênalti Quem bater Ser ele Entendeu? É, ele pode ser ainda Pode ser O Evaldo Eu sei que não vai ser Porque o Evaldo Tem um gol, né? Tem um gol É dois O Evaldo Tem um, né? Tem Júri Cartilho Tem dois, né? Porque tem dois Porque tem dois Júri Cartilho Aí o pessoal Para carregar É É Alejandro Pode fazer uns golzinhos aí Roubaram um gol Deu a cara dura Assaltaram, né? Mas É ótimo Eu vi para a GQE Barcelona Com todo respeito É embaçado, né, mano? Mas tem que erguer a cabeça E tentar ganhar o Jacobino Agora, né? Porque Ser eliminado de novo Não dá não Eu só acho assim, velho Que O erro Não compensa Outro erro Mas continuar no erro Porque todo ano Futebol baiano Está essa embolada Entendeu? É juiz É não sei o que Todo ano O juiz apronta E pega punição De um jogo Não tem nada contra o juiz Nada contra ninguém No mínimo Era nove meses Sem apitar Nove meses Estava de bom tamanho Sem apitar Não tenho inveja De nenhum de vocês Nove meses Sem apitar Estava bom O do Rio de Janeiro Do jogo do Vasco Você viu? Vasco e Nova Iguaçu Você já viu Quanto Quanto gancho O cara vai pegar Quanto jogo O cara vai pegar Mais de um Aqui o cara O cara não apita Sábado e domingo Aí quarta-feira Apita Qual é a lei Que tem aqui No campeonato baiano? Entendeu? Fica difícil Entendeu? Já não tem o VAR Porque ele diz Que é por causa De dinheiro Mas na hora De interditar O estádio É fácil Interditar Primeiro lugar Que tinha que pegar Mais ou menos Nove meses Sem apitar Os cinco Vai ter relação No mata-mata E nem no mata-mata Tinha que apitar Pai Nove meses Sem apitar Todo mundo Entendeu? No Rio de Janeiro O jogo do Vasco O juiz lá Pegou o gancho dele Já está todo mundo Lá com medo Viu? Campeonato carioca O cara já vai apitar Já sabe Que fazer alguma besteira O gancho lá é outro Aqui não Que apita Quarta Aí depois Na outra quarta Está pitando Lá no Rio de Janeiro O gancho foi pesado Por recorrer Ainda é pior Entendeu? Tem que ter Tomar providência aí Porque Esses erros aí Não podem permanecer O que você achou De Reninha Filho de Rena Que jogou Na década de 90 Quem é Reninha? Reninha É um do Tem Reninha Tem Cezinha É um do Atlético E o outro Acho que é do Não sei se Um é do Atlético O outro Não sei se é do Itabuna Entendeu? Reninha foi Filho de Rena Que jogou na década Que jogou na década de 90 e pouco Entendeu? São dois irmãos Um é É Você vai ver Um é do Atlético Eu acho que um é do Itabuna É porque eu estou com aquela visão baixa São dois irmãos Mas não é Cezinha não Não é Cezinha não Deu um monte de minutos e já cresce É um bicho E quanto tempo de live aí o Itabuna? Rapaz 25 minutos Mas vamos continuar Vamos Você acha o que de De Orvaldo Esse ano Está gostando do futebol de Orvaldo Para mim está de parabéns Orvaldo Wagner Leonardo E Camutanga Esses três aí E Dudu Dudu Joga com a boa camisa Dudu Com todo o respeito Os outros volantes Entre aspas Mas Dudu É diferenciado Dudu Joga fácil Entendeu? Dudu Orvaldo Wagner Leonardo Camutanga São jogadores Que Joga pro time Não é pra torcida Jogadores diferenciados Bom jogador Bom jogador Oswaldo vai ajudar o time do Vitória Na Série A Experiente Fez falta na última partida Vai ajudar bastante É Vitória Quem gosta de André Américo Os dois ali É uma briga danada André e Américo Hein Carlos Se Américo Passar André Acontece o que? Américo diz que vai passar André Acontece o que? André fica doido É Tá rolando uma campanha aí Que Lúcio vai passar Vai passar André André já tá com medo Um abraço pra Lúcio aí né Teve a live dele Galera vai lá também No canal do Homem de Geração Colossal Carlos Em relação ao jogo de domingo Mateuzinho volta Entendeu? O outro volante que vai jogar Eu não sei Eu sei que ele vem com Dudu Agora não sei se é Dudu ou Guilherme Ele vira Ou é Dudu ou cai o Vinícius Entendeu? Eu sei que Dudu é o titular Qual é o outro que ele vai inventar De... Não sei se ele vem com o Fábio Soares Aí Olha o homem aí Boa noite Lúcio Fala Lúcio Boa noite pra você É Lúcio Tá rolando uma campanha aqui Na... Na... Minhas redes sociais Eu tô falando aqui Meus inscritos Falou que você vai passar André Falou que você vai passar André Que depois do... Depois da Semana Santa Você passa André Aí André não apareceu aqui Pra você explicar Nem Américo Américo Deve estar Essa hora Deve estar almoçando né Que Américo come Três, quatro vezes no dia Eu não sei não Lúcio Pra fazer simultânea Você sabe? Lúcio Você tem que ensinar pra gente Você é o professor Tem que ensinar pra gente Pra Carlos No privado Pra mim também Aí a misericórdia André É referência André É o Lúcio André Craque Neto De Rio Real Né Carlo? André Craque Neto De Rio Real Eu acho que simultânea Faz só pelo computador Se eu não me engano Aqui não aparece opção Simultânea Aí ó Precisa do PC Eu quero PC Eu pensei Não é PC pro irmão Não é o Carlo Aí André E aí André Boa noite André André chegou São Volta Américo E Bruno Fala André E aí André Eu te amo André 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 te amamos Vem cá André O País San Germán Vai comprar o Vitória Quando? Depois de Carnaval Eu fiquei sabendo isso Num bastidor Depois de Carnaval Quem deu a notícia Foi você Me explique aí Depois de Carnaval Aí ó Lúcio falou que fez ontem Com a Com o Américo Live simultânea Sei eu fiz Mas é só pelo PC Que faz né Lê aí André André Meu mestre E aí André 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 é o dinossauro Do YouTube Um dos primeiros É André O mais velho André É um viagem André Um abraço aí Pra você A galera De Rio Real A galera Que tá assistindo A live É É É É É É A juízo Tem Tem Carlos Dela Torre Fez dois gols Dela Torre Do Mirasol Fez dois gols Deu O triunfo Pro Pro Guarani Tem time aí da Série A Querendo eles Dela Torre né Time como Juventude Atré Goianiense Você acha que era uma boa Aqui pro Vitória Dela Torre Já jogou no Atré Paranaense É um centroavante Decidiu Decidiu No No jogo Mirasol E Guarani Me dê sua opinião Sobre Dela Torre Dela Torre O bom jogador Você mostrou os gols dele né Mas ele tá no Guarani Eu acho que difícil ele vir agora Não é Guarani não rapaz Mirasol rapaz É Mirasol Guarani Guarani foi que levou Três gols dele Três não Dois É Eu acho difícil ele chegar agora Mas é Um centroavante Promissor Bora marcar no seu canal Eu vou ter o Iris Em Américo Aí eu faço Simultâneo No meu Já que eu tenho no PC Mas tipo assim Como que é Depois você me explica Lúcio Tipo se você fazer no seu Já dá pra nós Cada um Cada um entrar no link E já ficar simultâneo Depois você me fala Como é que é que faz Eu não sei não Se você preparar o link Se o Lúcio preparar o link E nós só entrar Já ficar simultâneo Aqui no nosso Cada um no seu canal Seria bom Isso é bom Isso é bom Boa noite aí a galera né A Nação do Negra Lúcio André Deu fome Deu fome Carlos tá comendo aí Carlos tá comendo aí salame Né Carlos Ah é mortadela Ah é mortadela Ah pra dizer que era salame É né Aí o que Responde a luz Como é que é Seria bom Já pensou Todo mundo ficar ao vivo No seu canal Bicho Aí Já seria É Vários coelhos Numa cajadada só né Carlos Vamos falar da tabela Tá com o celular na mão aí Vamos falar da tabela O Itabuna tá aí na oito Tá sendo a sensação Do campeonato baiano Tudo bem que não terminou Ainda tem um segundo tempo O Itabuna tá aí Oito pontos E no próximo jogo Pode entrar no G4 O que você acha disso Do Itabuna aí na oito pontos Batendo um dos times Um dos times que é Forte no interior O Juazeirense O que você acha Do Itabuna Tá dando um a zero Terminou o primeiro tempo agora Tem três minutos Tá surpreendendo né A Juazeirense Fora de casa Se a Juazeirense Perder esse jogo aí Já pode se complicar Na tabela E o Itabuna Pode surpreender É O Vitória Pega o Jacobina né Eu acho que o Vitória Tem a obrigação De ganhar o Jacobina Fora Vai ter que ganhar E depois Tá chegando o dia dezoito Aí o grande jogo O Bavi É bom Marcos Essa bancada aí Isso O Lúcio já Me passando Como faz simultâneo Nós já faria Cada um O seu canal aí Vamos ver né Como é que faz Vai dar um jeito Pra fazer essa bancada Aí no Bavi É Carlos O que eu tenho Pra falar né Que a gente tem Mateuzinho Né Porque Eu falei com o Lúcio No privado Se a gente Tivesse com O Eltonen aí Que a gente Não perderia Aquele jogo Mesmo com as polêmicas A gente não perderia Aquele jogo Com o Eltonen Na meia Que é bem mais jogador Que o Matheus Gonçalves Né Os números Mostra Muito melhor Mandaram o Rafael Eu sei Eu sei Mandaram o cara Embora Eu te passei Informação Não foi Eu passei Informação Foi Você que passou Não foi o André não Que o André Veio passar Depois de 20 dias Pedro Lucas Ainda tá livre No mercado O Nezac Não é o André Pedro Lucas Meia canhoto Do Grêmio Tá livre Ainda no mercado Né 21 anos Já passou A seleção Sub-23 Mas O presidente É Fábio Mota Né Não sou eu Carlos André Lúcio Que contrata Né É um meia canhoto Aí perguntaram Se Daniel Vai jogar Domingo Carlos Você tem o que Pra dizer Eu digo Rapaz Eu não sei Porque ainda Não apareceu No BID Daniel Pode ser Esse grande Diferencial Aí no meio De campo Né Dizem que é um Bom jogador Pode arrumar Esse meio De campo É um bom Jogador Uma boa Pra ver ele jogar Tá precisando De um cara Ali pra ajudar O Matheusinho Também Quando o Matheusinho Não tá E o Daniel Pode ser Cria do fenômeno Cria de Ronaldo Foi do Cruzeiro Exatamente Tomara que ele Chegue aí Pra dar Já chegou Tomara que ele Se entrose logo Começa a jogar E Dá um jeito Nesse meio De campo E mesmo assim Eu acho Que precisa Trazer um 10 de peso Não sei Sua opinião Quero saber A sua opinião Rapaz Tem que trazer Um 10 Né Se vai ser Da Colômbia Se vai ser Do Chile Tem que trazer Agora Porque Eu analiso O futebol De uma maneira Muita gente Aí critica O Bragantino Critica O Bragantino Mas nenhum time Aqui Desse aí Do Nordeste Tem moral Pra falar Do Bragantino Com todo o respeito Ao Vitória Entendeu Porque lá É Vende um bom E entra outro Né Aqui não Fica botando As bolachas quebradas Pra cá Entendeu O Hino Oliveira Eu vou dizer de novo Ele pode fazer Até 5 gols No Baiano 5 no Nordeste Não é jogador Por Vitória Entendeu Pra mim Ele fumaça Eu não vejo diferença Nenhuma Lembra de fumaça Né Carlos Atletique Lembra de fumaça Lembro Eu pensei Que ele ia fazer A fumaça aqui Mas a fumaça Que eu tô falando No YouTube É de futebol Pelo amor de Deus E a fumaça Que ele fez Foi outra Ganhar dinheiro Engordar Comer bolacha E aí fica difícil Agora esse Caio Vinícius Também Pelo amor de Deus Tá de brincadeira Pro meu lado É um cara Que não tem Qualidade Pra mim Nenhuma E os dois meninos Da base É Tinha que jogar Pai Ontem O volante da base Tinha condição de jogo Você acha o que Cara Tô falando de Fábio Soares Não o volante da base É Poderia Tinha condição Tinha condição Pai 90 minutos Aí vem Com o cara O Benítez O Fumaça Tá no Amazonas Não sei se tá lá ainda Nem sei se tá lá ainda Fumaça foi pro Amazonas Esse menino da base Poderia colocar ele Pra testar Pra ver se é bom Tem que testar Se subiu Coloca o cara Pra jogar Só assim A gente vai ver Se vai ter futuro Ou não Tem que colocar os moleques Pra jogar Fábio Santos O Alex Sandro Também Nem foi relacionado Mas poderia Começar a pensar Também Tem que colocar os moleques Da base Pra dar um caldo Aí Hein, Carlos Tava vendo lá O número 7 Do Ipiranga Onde Matheusinho Jogou Rapaz, o cara Me fez um golaço Número 7 O número 10 Os caras jogam a bola Só que Ah, jogador do Ipiranga Matheusinho Veio da onde? Ipiranga do Sul Entendeu? Os caras jogam a bola Quer dizer Mas quem contrata Não é a gente Já já um Grêmio Pega Um Corinthians Pega Porque o que os caras Fez ontem Eu acho que foi ontem O Ipiranga Tem dois jogadores Lá Que não vai ficar Dificilmente Vai ficar ali Pra Segundo semestre No Ipiranga Você vê que Matheusinho Eu elegei Lembra que eu falei Rapaz, esse Matheusinho É bom Os caras Rapaz, você já vê Jogando aonde? Os caras Tá pegando O campeonato Pernambucano Eu pego Mais campeonato Mineiro Gaúcho Paulista E segunda divisão Da Argentina E primeira Uma vez ou outra Que eu vejo O campeonato português E mais A Liga dos Campeões Né? Certo Esse negócio de Viar no campeonato espanhol Não vejo o mundo Vejo mais Liga dos Campeões Gabriel Paulista Fechou o contrato De Madrid Mas é seis meses De contrato A cinco Vai tá livre Em julho Eu acho que O Vitória Podia fazer Um pré-contato Né? Com certeza Poderia já monitorar Já entrar na mente dele E organizar Ele poderia chegar agora Né? Mas vai jogar ainda No Atlético de Madrid Aguardar, né? Ele voltar Pra gente Quando acabar O contrato Quem sabe Ele volta No meio da temporada Ele chega, né? Willis é uma Em cinco prédia Em cinco prédia Do futebol Do futebol Ó, o Lúcio Me perguntaram Se um colega Perguntou Naquela hora Que você tava fazendo A live Em relação a Diego Costa Sem travante Que tava no Botafogo Rapaz Eu acho que Não tem que trazer Mesmo não Não é por causa de salário Não É um jogador Que só anda no DM Entendeu? Só anda contundido E eu acho Que é melhor Que ele fique por lá, né? Porque ele chega De jogador aqui Tá comendo e dormindo, né? Porque o ano passado Teve aqui em cinco Não vou citar nome Porque tudo é um processo Então ele vai processar Em outro lugar Não aqui na live Do gigante, né? Da gente E Diego Costa É o nome de peso, né, mano? Como você falou Fica no DM Só se faz um contrato De produtividade, né? Rapaz Nesse contrato De patrulhidade Eu queria Sabe por quê? Eu não queria esse contrato De produção Porque com o Luan Tudo bem Né? Jogador de 30 anos De idade A gente já sabe Dar a coleta Do jogador E pra mim Quem vai calar a boca De um bocado aí Vai ser Luan Né? Porque futebol tem O cara não é rei da América Não aprende a jogar Foi o que o Renato Gaúcho Falou E Thiago Nunes E outros jogadores Se ele quiser jogar Não tem pra ninguém Sabe jogar Rapaz Luan sabe o que faz Entendeu? Então eu quero esperar aí Luan jogar pelo menos 15 a 20 jogos Pra eu dar a minha opinião O último salário dele Era de um milhão No Botafogo Ave Maria Bê se é quem vai pagar Um milhão pra esse cara aí Não vale a pena não É por isso que eu digo A você cara Lúcio Perguntou a mim Se eu queria Davidson Num Vitória Uma live que eu fiz com o Lúcio Um abraço aí Lúcio Tamo junto Lúcio é o melhor Mas ganha muito também Ganha 600 mil Sim Pra trazer Davidson lá Trazia o meia lá Do 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 Cerro Que jogava com bombadilha Bombadilha tá no São Paulo Mas o meia lá Do Cerro Ainda tá lá Pelo menos 50% Do Do passe O Vitória tinha a condição De comprar De comprar Que o Vitória tá de hoje Marcelino Moreno Esse meia do Do Cerro aí É um milhão e meio De dólar Não sei se tem 26 25 Entendeu Jogava com bombadilha Um meia Era o reserva De bombadilha Acho que é um milhão e meio De dólar Aí o Vitória tá com Marcelino Moreno Mastriani Não teve dinheiro Pra pegar O Atlético pegou Que isso aí Todo mundo espera Né Que até o Paranaense Lá Ninguém é besta E esse Diego O Coracão falou É isso mesmo Diego Costa Não precisa vir não Rapaz Diego Costa Pega um jogador No Paraguai Ou no Uruguai De 26 27 anos Que tá bom E tem que ver Se o jogador Quanto tempo O jogador tá Na ativa Que negócio Tá pegando Aí pega Diego Costa Vem pra cá Um exemplo Ele vai pedir 3 anos de contrato E meio milhão de salário No mínimo Ah vou reduzir Mas que a prisão De contrato Aí você falou De Deus Não queria aqui não Caes e Tava de bobeira Não pegaram Renato Caes Entendeu? É Willis Vou dar O papo tá bom Mas vou me despedir Eu vou ter que fazer Uns negócios ali Mais edição Mas quase uma horinha De live Aí uma última Pergunta do Lúcio Leandro Damião Está livre no mercado O que vocês acham? Um contrato Um contrato Um salário baixo Contrataria sim Salário baixo Não muito alto Ô Lúcio Se fosse pra ele ganhar Pra ele ganhar Um salário De 45 mil reais Mas aí não aceita não Aí tem que ser Uns 100 mil Não Aí não Não vale isso não Hoje mais não Eu tenho que ser realista Hoje tem um bocado Do campeonato Se não me engano 79 gols Lá no time do Japão Lá em 3 temporadas Ou 4 Não sei É Ele marcou 79 né Então se botar eu lá Eu faço 150 Pelo amor de Deus Eu vou cá Você acha que ele vale 100 mil reais Hoje Todo respeito Tá ele Tem que trazer Alexandre Pato Pai Alexandre Pato Tem que trazer Alexandre Pato Que é o jogador Pra chegar aqui E ajudar o clube Em dinheiro Em tudo Mas isso aí não vê Alexandre Pato Seria o jogador Entendeu Porque ela está Pelo amor de Deus O Alexandre Pato O Willis pegou Ah Ele pegou Ah Com o Damião Não É porque não vale 100 mil não Os moluscos 100 mil ele não vale não Eu não pagaria 70 nele Não já basta Os que estão aqui Ganhando Muito Sem jogar nada Entendeu Alejandro O salário dele Vale a pena Entendeu De Alejandro 24 anos Entendeu Dudu Vale a pena O que está jogando A zaga Eu não vou nem falar Nem da zaga Nem do meu goleiro Agora Pagar 100 mil reais A ele Aí não Primeiro lugar Já está velho Tem quanto tempo De live Rapaz Tem 45 minutos Né 5 pessoas Né É Carlos Tem um Tem um meia aí Do Tem um meia Do novo Horizontino Fiquei sabendo Fiquei sabendo lá Meu primo Que mora em São Paulo Não sei se é Do novo Horizontino Não sei se é Do Mirasol Segundo os caras O Vitória Está aí Olhando Alguém do Campeonato Paulista Pô Tem João Vitor Do Guarani Que você conhece Né Tem um menino Lá do Ituano Que tem um bocado Que tem um bocado De time De um Agora Se tem A verdade Eu não sei Vamos bater Uma hora De live Eu só vou ali E volto Mas eu estou Ao vivo ainda Pode falando Aí O que você acha Desse meia aí Que diz que pode vir Do Campeonato Paulista Agora Me disseram Que eu não Tive um meia Um gringo Até agora Não chegou gringo Nenhum Né Só dívida Em vez de chegar Gringo Está chegando A dívida É complicado Eu quero ver Tração Gonçalves Tem que bater Isso Eu vou bater sim Fé em Deus Entendeu Uma hora De live E O que eu tenho Para dizer Lúcio Que Eu acredito Que Luan Vai fazer um bom Campeonato Voltei Deu tanto Campeonato Olha o que Lúcio Falou aí Que eu tenho Que bater uma hora Que eu monetizar O canal Ele tem que bater Essa meta De monetização Isso aí Pô Willis e Américo Tem que ir para cima Eu e Américo A gente tem que ir Para cima de André Eu e Américo Vamos botar André No paredão Ele vai ver Como funciona Viu Carlos O que você acha Desse mesmo Campeonato Já tem o próximo Faz sua pergunta Depois eu falo Vai Rapaz Eu estou querendo Convidar A barra Porque convidar André Está difícil Convidar André Chama o Lúcio De novo Não Lúcio Eu sei Se eu chamar Ele vem Américo Eu gosto De fazer mais Com você Américo E Lúcio Porque André Chama André Para fazer uma live André Quer fazer live De dia De dia Não dá Para mim Fora desse Meio que você Estava falando Aí Ah É do Campeonato Paulista Agora eu não sei Quem é Lá tem João Vitor Do Guarani Tem aquele Aquele Carequinha Do Novo Horizontino Como é o nome dele Que jogou Ano passado Como Vitória Subiu Porque na quinta O Bajo O Bajo Tem o Bajo Mas segundo Segundo a imprensa Lá de Santa Catarina Que o Criciúma Teregoniense Juventude Está de olho em Bajo Não duvido nada Né Que esses caras Não é besta Em relação A Jorginho Criciúma Contratou O lateral Da seleção Do Peru Trauco Lateral esquerdo Seria o jogador Pro Vitória Contratar Que jogou No Vasco É Mas infelizmente É complicado Aí tem o O Mielal O que você faz Live com o André Marca amanhã Que eu programo Aqui no seu canal Rapaz Depende de André Eu posso fazer Uma live amanhã Com o André Depende dele O horário Ele dizer Sim Sim Você tem que falar Com ele Para ver qual é o melhor Horário para ele Só no marque de tarde E seis horas da manhã Deus é mais Rapaz André já não dorme André já não dorme Marcando live Seis horas da manhã Rapaz Aí André vai querer Terminar Meio dia Sim O Lúcio falou aí Você vai dormir Que horas Você dorme Que horas Rapaz Tem o programa Da Band Esporte total Que começa Até a pouco Até a pouco Mais ou menos Um às vinte Que hoje é quinta-feira Amanhã começa mais cedo Eu assisto esse programa Para ficar sabendo As notícias O Vasco Contratou lá Um Boa noite mãe Um abraço para a senhora Boa noite Dom Alucene O Vasco Contratou um Mielalá Um gringo Mas ainda não estreou não No campeonato Carionca Não estreou não E Pae comendo a bola Lá no Vasco Dizeram que o cara Era gordo E agora tem que aturar O golo do cara Você viu o golaço dele O Francisco Pae Vitória Um abraço Vitória Um abraço A sua irmã Você ia perguntar De um estrangeiro Isso Que estrangeiro você ia perguntar Pergunta aí Rapaz Tem Angustin Martins Que eu falei a você Que recidiu com o Rive Nem sei para onde foi Tem Riveiros Que é um meia também Não sei se é colombiano Ou é chileno Não importa Tem Paredes Também né Tem Praxede Também Que jogou no Vasco E no Bragantino Tem vários jogadores Tem Garcia Que eu falei a você Que parece que tem 27 28 anos Garcia Que é um meia Que é um menino Do Lanús Você conhece Esses jogadores Tudo né O estrangeiro É Porque eu acompanho O campeonato Vai chileno Às vezes vejo Um campeonato chileno Às vezes um campeonato Argentino Uruguário Paraguário Entendeu Você vê Bom que o Bombadilha Eu falei Pro Vitória Também o Bombadilha Quem trouxe Foi o São Paulo Porque se o Bombadilha Estivesse aí Era o 10 do Vitória Era ou não era Com certeza E deixou O São Paulo Emprestou O volante Jackson Mendes Pra uma equipe Da segunda divisão Da Espanha O Vitória Também poderia ter Contratado ele Aí esse Bruno Mendes Mesmo do Guarani Fez dois gols No Mirassol Bruno Mendes Sem travante O Vitória Podia mandar João Vitor Pra lá Que o Guarani Agradecer João Vitor O zagueiro E trazer Outro João Vitor Meia E esse Bruno Mendes Pra cá O Vitória Podia trazer Ele é o que? De centroavante? Eu acho que é centroavante Ainda tem Dereck Dá pra trazer E mandar João Vitor E o William Oliveira Pra lá Ainda traz Vinícius de graça Mandava já A barca toda Não é a barca toda Não é a barca toda Dereck Dereck João Vitor O Meia E esse Bruno Mendes E mandava pra lá João Vitor Zagueiro Caio Vitor E o William Oliveira Mandava os três de graça Entendeu? Precisava pagar Nada o Vitória Porque Eu já tô pensando Aí Chegar o Bavi Eu quero ganhar o Bavi Entendeu? Eu acho que o Carnaval Na Fonte Nova Sempre quem faz é a gente Que diga o irmão Neto Baiano Carnaval na Fonte Nova Que faz é a gente Quatro gols de Nenei Picolé de Cajá Né? Michel Isso Renato Cajá Fez gol Olha lá Cácer ele pegou Lúcio falou assim Como eles vão querer Trocar um zagueiro Por dois atacantes Só se fazer uma embolada Que nem o Willis falou aí Mandar um pacotão De jogador pra lá Um combo William Oliveira Matheus Gonçalves O Lúcio Com o combo Respeito ao seu comentário Aí o Guarani É apaixonado Pelo Pelo João Vitor Pelo futebol João Vitor Eles amam mesmo Não sei Então É uma pena Que Fábio Motto Não quer liberar Por qualquer Valor aí 500 mil 100 mil Entendeu? E traz Dereck Traz Bruno Médic E o João Vitor De lá O Mea Aquele que fez gol No Vitória Aí sim Aí você é a vida Entendeu? Aí mandava o William Oliveira Dica E o Vinícius Diga Luan tá pronto Pra estrear Estrear no Bavi? Luan tá pronto? Rapaz Isso aí Não é comigo Isso aí é com Com o Jair Zemancini Isso aí é com o Condé Mas eu acho Que pra um segundo tempo Daria pra Luan jogar Porque tem um bom chute De fora da área Tem uma visão de jogo Que só ele sabe fazer Entendeu? Tem aquela bola descaída Que nem Ramon Menezes Que é Que nem Anderson Talisca Sabe bater falta Pobre escanteio Na cabeça dos caras Ramon jogando Bola é muito bom Ramon jogando Pelo Vitória Jogou muito Mas como treinador Conseguiu tomar Três ou foi Quatro a zero Da Venezuela Agora à noite Aí No pré-olímpico Não é só ele não E Pet Pet no Vitória Aqui Veio pra cá Bagunçou tudo Perdeu um bocado De jogador A gente perdeu O jogador Pro Santos Que hoje Tá na Europa A gente perdeu Em cinco jogadores Pro Santos Que hoje Tá na Europa Entendeu Sim Em relação ao Vagueiro É Entendi Lúcio Vou falar com você O Vagueiro Pro Vitória Buscar hoje Já tem sapato Aí né Sapato E Renato César Martins Do Novo Horizontino Você acha o que Lúcio O Branquinho César Martins Fala aí Lúcio De César Martins Que toda Podia fazer uma proposta Por ele O Lúcio O que Carlos César Martins Eu não conheço É rapaz O Zagueiro Do Branquinho Do Novo Horizontino Aquele dali Joga muita bola É técnico Ele Melhor Que João Vito Que disputou Apagou O jogo Que É o defesa O gol de pênalti Rapaz Foi erro Do outro zagueiro Não foi dele não César Martins Novo Horizontino Rapaz O zagueiro Lúcio Sabe quem é Tinha um zagueiro Bom Quinteiro Que foi pro Vila Nova Bom jogador Mas isso aí O Vitória Gosta disso O Vitória Perdeu Jorginho Foi pra onde Foi pro Ceará Não foi Acho que foi Perdeu o Jorginho Pro Ceará Aí Aquele Com o nome dele Rapaz Que foi também Teve um aí Que foi pro Esporte É Gustavo Coutinho Não foi Gustavo Coutinho Que foi pro Esporte Centravante Isso Tem baralhas Também Do Juventude Como o senhor Está no Juventude Ainda O Meia Baralhas Não Mandraca Não é baralha Não Baralha É do Atré Goianiense Mandraca O Meia Ele é novo Por que o Vitória Não fala a proposta Aquele que Bagusou É Vai ter que Reforçar Porque Série A Que não falei Série A Vai ser difícil Mas esse Mandraca Seria uma boa reserva Eu sei que Fábio Mota Diz que vai trazer Dois Sul-americanos Ainda não vi nenhum Nenhum Porque a zaga Não conta Eu quero saber Do Meia Armador Camisa 10 Que ele disse Que ia trazer Eu só espero Que ele não venha Trazer o Meia Armador De 38 anos Tem que trazer Um cara De 26 27 anos Que ele não venha Pra cá Trazer velho Porque o único Velho Aqui no Brasil Que eu vi Jogando bola Estrangeiro Foi Sidoff Sidoff Jogou muito Aquele dali Jogava fácil Tô falando assim Não tô botando Na época de Pet Não Tô falando De 2000 Pra cá Foi Sidoff Que chegou no Botafogo Todo mundo Dizendo que ele Vinha por causa Cidade Bonita Sidoff Jogou bola Tô falando Da Meia Porque Centravante Teve o Soares Esse aí Foi o melhor Que teve aqui Em 2023 Foi o melhor Centravante Do Brasil Estrangeiro Igual a Soares Esquece Entendeu Só trazer Cristiano Ronaldo Aqui pro Brasil Que é muito difícil Né É Mas é complicado Vamos ver aí O Itemayang Tomou foi seis Hoje do Do time do Cristiano Ronaldo Tomou seis Rapaz É o que eu digo Cristiano Ronaldo É aquele jogador Que Pra mim A qualidade Daquele homem O cara é completo Atua com as duas pernas Entendeu De onde a bola Vem ele lança Não O cara de uma perna Só Ah Tem o que Oito bola Nove bola Para Por isso que eu digo Quem foi os melhores Jogadores Pra mim De 94 Pra cá De 94 Você bota Ricardo Rocha Romário Bebeto Miller Aí Aí você vem Pra 2002 Pronto Ronaldinho Gaúcho Na minha Ronaldinho Gaúcho De Centravante O Fenômeno E Rivaldo E Kaká No meio de campo O Bagunçano E não é porque Foi no São Paulo Não Aí você vê O tipo De seleção Hoje Você pega A seleção Principal Você vai ver Lá com o nome Daquele cara Que foi chamado Não é Muniz Não Aquele Aquele que foi chamado Lá Não é o volante Não Um centravante Que tinha um gol Lá na Lá na Europa Não foi Gabriel Não foi Gabriel Jesus Não Um que foi chamado Não foi Muniz Não Centravante Que Fernando Diniz Contratou Pra seleção Convocou Pelo amor de Deus Da verdadeiro Da verdadeira Uma bagunça Ali Aquela seleção Brasileira Eu que não Perdo Meu tempo Pra assistir O jogo Do Brasil Prefiro Ver um Bavi Prefiro Ver um Esporte Ceará Porque eu não Perder meu tempo Pra ver o jogo Do Brasil Entendeu Eu quero Carlos Que você fale Desse jogo Do Autos Ó Vou dar Minha última Palavra Final Valeu Tamo junto Vai bater Uma hora Eu quero Que você fale Do jogo Do Autos Também E sua palavra Final E mostrar Como tá A tabela Do campeonato Baiano Nesse momento Com Itabuna Ganhando Que viagem Que viagem Que figura André que gosta André que gosta Ele gosta Pode falar André gosta Pode falar A palavra é sua Lúcio Valeu Geração Colossal Galera O canal do homem Tamo junto Lúcio Você é o melhor Será que eu vou perder Essa barriga aí Vai sim Vai Só não pode ficar Igual a Walter Walter bebê É Ó Então falando Sobre o Jogo do Autos Jogo difícil Mas É um jogo Um recomeço Time titular Ganhar esse jogo Voltar As vitórias E quem sabe Ganhar do Autos E ganhar do Jacobina Fora E começar Uma sequência Avasaladora E partir Pra cima Das sardinhas Viu Tchau Que time Muito enrevado Antes de Você se sair O que você acha De Fábio Soares Ter uma oportunidade No segundo tempo Quanto alto Ele pode Ter quanto tempo De live Já tem uma hora e pouco Uma hora E um minuto Não Só pra você falar Fábio Soares A gente vai encerrar Fábio Soares Bom jogador Jovem Tem que dar oportunidade No segundo tempo Colocar pra jogar Testar o jogador A gente vai saber Se é bom ou não Coloca pra jogar Coloca o cara Pra jogar O moleque Pra jogar Valeu pessoal Um abraço Iris Todo mundo que assistiu Minha mãe Minha irmã Todo mundo Tamo junto aí Valeu Pelo meu canal Se inscreva Carlos Futebol Vip Valeu 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 Tchau Fui Tamo junto aí Rapaz Eu tenho pra falar Que a live foi boa E o cacau Caiu aqui Tá chovendo Mas é isso mesmo Sempre assim Perto de carnaval Cai a chuvinha Depois para E em relação Ao jogo Do Do autos Vai ser um jogo Difícil Ninguém pense Que o alço Vai jogar Aberto não O alto Vai jogar Bem retrancado Viu O alto Vem bem retrancado Mateuzinho Vai jogar Yuri Cartilho Não tenho certeza Eu sei que Mateuzinho Vai ser o 10 Entendeu Mateuzinho Vai ser o 10 Então é isso aí Galera Tamo junto Valeu Se inscreve no canal Deixa o like Você tá partindo Com o André Que barulho Esse aí Tá chovendo É Aqui tá Aqui é Valeu Um abraço Valeu A gente conversa Uma privada Valeu Fui Tchau Galera Encerramos aqui Um abraço A todos Tchau Fui Tchau